Item 4, processo 48.500, 20.53, 2014 e 64. Recurso administrativo interposto pela MGE, transmissão SA, em face do AI 121 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do comprimento de cronograma executivo e da conformidade técnica das obras de plantação do empreendimento de construção das instalações correspondentes ao anexo 6G do leilão número 5 de 2009, ANEL. O diretor relator original, o doutor Antra Peptoni, agora relator do voto vista, o diretor Tiago Corrêa. Na 17ª reunião pública da diretoria, realizada em 17 de maio de 2016, usando a faculdade prevista no artigo 24 da norma organizacional número 18, aprovada pela resolução normativa 698, solicitei vista aos autos do processo em referência, que tem por objetivo avaliar o recurso administrativo interposto pela MGE, transmissão, faça o auto de infração que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do descumprimento do cronograma executivo e a conformidade técnica das obras de implantação do empreendimento de construção das instalações de transmissão. Na ocasião, o diretor André Peptoni, relator da matéria, proferiu voto no sentido de abonar, para efeito punitivo, 89 dias, sendo 24 relativos ao termo de referência, 59 autorização para supressão de vegetação e 6 dias referentes à licença de operação. Então, todos os dias reconhecidos serão do ponto de vista do licençamento ambiental. Com respeito às questões fundiárias, o diretor relator manteve o entendimento da superendência de fiscalização de serviços de eletricidade, de que tais atrasos fossem plenamente imputados a transmissoras, pois não ficou comprovado que os embargos apontados foram decisivos para o atraso do empreendimento ou que provocaram a paralisação do empreendimento como um todo. Por meio do parecer 141 de 21 de março de 2016, a Procuradoria Federal do Junto Anel sugeriu que, não obstante a dificuldade em sua realização, deve ser aferido com a maior proximidade possível, o quanto o embargo judicial aos dois terrenos afetou o cumprimento do cronograma. Por essa razão, faço retornar os presentes autos para o prosseguimento da votação no âmbito desse colegiado, apresentando na sequência as análises e considerações que embasam o meu entendimento e posicionamento sobre o tema, exatamente na questão dos embargos que eu me propus a abordar, a adotar uma abordagem alternativa. Então, em relação à não conformidade N2, foi registrado nota de infração número 121 em decorrência do descumprimento ao prazo para concluir o empreendimento, constante do contrato de concessão número 8 de 2010, e teve diversos aspectos contestados pela recorrente, que solicitou reconhecimento de 331 dias pelo atraso do licençamento ambiental e 651 dias pela duração extraordinária de processos críticos de instalação na servidão administrativa para a implantação do empreendimento. E, conforme mencionado pela MGE, os 651 dias referentes referem-se ao período necessário para que o objeto das ações de emissão da posse e instituição de servidão administrativa fosse liberada para início das obras. Uma segunda ação também foi mencionada como crítica, que levou 630 dias. Posteriormente à emissão do parecer 141 pela PF, a recorrente apresentou, 29 de abril de 2016, informações adicionais sobre os atrasos causados pelos embargos judiciais, solicitando o reconhecimento da excludente responsabilidade de 147 dias para a questão fundiária, decorrentes da diferença entre a data prevista para o início das obras, de 20 de novembro de 2013, e a liberação do terreno para a construção, em 29 de abril de 2014. O diretor relator decidiu por abonar para efeito punitivo, como o de Itacima, 89 dias, relativos à questão do licenciamento ambiental. E com respeito às questões fundiárias, adicionalmente ao descrito no relatório, o diretor relator também, em consonância com a SFE, entendeu que não ficou comprovado que os embargos abonados foram decisivos para atraso do empreendimento, ou que provocaram a paralisação do empreendimento como um todo. Nesse aspecto, julguei pertinente realizar uma análise complementar, a fim de verificar a existência de nexo de causalidade entre o atraso total verificado e os embargos judiciais relacionados à constituição da servidão de passagem. Primeiramente, é preciso destacar que, para os determinados eventos sejam reconhecidos como capazes de afastar ou atenuar a aplicação de penalidades por atraso de execução de empreendimento, nos termos contratados pela administração, é preciso se verificar a existência de três condições necessárias. A existência de um fato superveniente, o nexo de causalidade e a demonstração de diligência por parte do contratado em mitigar os efeitos do referido fato superveniente. Adicionalmente, é preciso verificar se os fatos alegados fazem parte de uma cadeia de eventos cujos efeitos de atraso seriam cumulativos ou poderiam ser tratados paralelamente, hipóteses que cabem identificar ou caminho crítico que definiu o cronograma real de execução do empreendimento. No caso concreto, entendo que os fatos narrados relacionados com os atrasos do termo de referência do licençamento ambiental, da autorização de supressão na vegetação e na emissão da licença de operação, são eventos concatenados, que produzem efeitos cumulativos, estando adequado, portanto, o encaminhamento proposto pelo voto do relator de reconhecer as justificativas de 89 dias de atraso referente a este caminho. Por outro lado, os atrasos referidos, verificados, nos processos da obtenção de servidade administrativa, poderiam ser tratados de forma paralela, visto que todas as demais etapas de implantação do empreendimento poderiam ser iniciadas antes do equacionamento do acesso aos terrenos críticos. Desse feito, considerando a execução da obra em concordância com seu cronograma físico contratual, o empreendimento deveria ter sido concluído 24 meses após a assinatura do contrato, ou seja, em 12 de julho de 2012. Como o início das obras e da entrada na operação comercial depende integralmente do licençamento ambiental, quer dizer, é um impeditivo de tudo, se aceitaria a justificativa para um atraso de 89 dias. Para a segunda opção de análise, para verificação do caminho crítico, em 24 de maio de 2015, por meio da minha assessoria, pelo memorando 233, solicitei a análise da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, dos prazos necessários para a remobilização do canteiro de obra, construção das fundações e montagem das cinco torres atingidas pelo embargo mais crítico, bem como dos lançamentos dos cabos, ensaios e comissionamento. Mediante o memorando 246, a SFE apresentou a sua manifestação. Inicialmente, cabe destacar que não há prazos regulamentados para os tempos dessas etapas de construção. A avaliação da SFE é realizada com base na experiência de sua equipe de fiscalização. Assim, para a remobilização do canteiro de obras, a SFE entende que não deve ser concedido nenhum prazo, uma vez que se trata da gestão da concessionária e o esperado é que esteja preparada quando sanados os impedimentos para a execução das obras. Além do atraso reconhecido de seis dias para a obtenção da licença de operação, que se acumula aqui porque é posterior e não pode iniciar a operação sem essa licença, a SFE estima que serão necessários um passo de 35 dias para a construção das fundações, montagens de cinco torres e lançamentos dos cabos, um dia para escavação, um dia para concretagem, 21 dias para curagem do concreto das fundações, seis dias para montagens e revisão das torres e seis dias para o lançamento, nivelamento e grampeação dos cabos. Além disso, serão necessários três dias para a realização dos ensaios e comissionamento e 15 dias para etapas de testes e tratativos com a INES, que foi o período da primeira intervenção solicitada pela MGE para 27 de setembro de 2014 até a data de entrada da operação do empreendimento. Todas as etapas analisadas somam 59 dias. Embora o discórdio do entendimento da SFE de que a remobilização do canteiro de obra não demande prazo algum, ainda que considerássemos um prazo curto para tal, que obviamente não é o prazo de 30 dias, é só a remobilização mesmo, como a última servidão administrativa foi obtida em 26 de 4 de 2014 e a operação comercial só ocorreu em 11 de agosto de 2014, o atraso verificado de 107 dias é superior ao tempo que seria necessário para o término da obra e início da operação comercial, mesmo considerando um prazo de remobilização, de modo que a obtenção das servidões administrativas não foi o caminho crítico e não possui nexo de causalidade com os atrasos efetivamente verificados, cuja responsabilidade, portanto, deve ser imputada ao empreendedor. Com apoio nessa fundamentação, constata-se que, de fato, não ficou comprovado que os embargos apontados foram decisivos para o atraso do empreendimento ou que provocaram a paralisação do empreendimento como um todo. Então, do exposto, considerando que consta o processo 48.500.000.2010, de 2015 e de 60, acompanha o voto do diretor relator que conheceu do recurso administrativo interposto pela MGE a transmissão e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração nº 121 para R$ 80.458,39, a serem recolhidos conforme a legislação vigente por infrações relacionadas ao cumprimento do cronograma executivo e a conformidade técnica das obras de implantação do empreendimento de construção. Correspondentes ao anexo 6G, do leilão 5, de 2009, otorgados à MGE a transmissão S.A. por meio do contrato de concessão nº 8, de 2010, anel de 12 de julho de 2010. Então, eu acompanho o voto aqui só introduzindo aquela análise mais aprofundada sobre se, de fato, teve ou não nexo de causalidade para os embargos fundiários. É o voto. Alguma discussão, algum comentário? Não. Prossegue, então, a votação. Eu voto com o relator. Com o relator ou com o voto visto? É a mesma coisa. Então, desculpe, proclama aí. Proclama a votação. Não pode comandar a votação. Não, não, estou dizendo a mesma coisa. Na verdade, a decisão é a mesma. Não, a decisão é a mesma, mas são... Sim, mas nós decidimos, nós votamos pela decisão. Então, tá. Eu voto com o voto original do relator. Também, porque não mudou. Voto com o voto original, não mudou nada. Eu voto com o relator. Também proclama, então, que a diretora decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pelo MGE, transmissor ECEI, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo autoinflação 121, 2015, SFE, para o valor de R$ 80.458,39. Próximo item. Vamos lá. Obrigado.